Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu fui lá no shopping e tá chegando o meu aniversário e eu comprei um Lego! Gente, eu acabei de comer alguma coisa, porque a gente ficou o dia inteiro no shopping, mas aí quando eu não vi meus pais. Que isso? Sete da noite? Aí, veio um brinde, né, que sempre vem, um brinde com um colega, um brinde do Minecraft, vocês sabem que eu gosto, né, mas não é a gente que escolhe, já veio esse brinde. Aqui não tem fita, oxe, isso aqui não tem fita, oxe, ah, deve estar aqui do outro lado. Gente, acho que tem, eu comprei esse Lego aqui, são as casas das princesas, ó. Quatro castelos e quatro princesas. Bom gente, enquanto isso, eu vou montar aqui o brinde, porque aí depois a minha mãe, ela vai descer, né, pra me ajudar com isso pra poder montar. montar. Então, bora lá. Aqui tem um mini manualzinho como montar o negócio. Tem um, aqui. Isso aqui eu vou montar. Bora lá, gente. Vou montar aqui. Aí, aí eu mostro pra vocês. Gente, tá aqui o bolo. E aqui tá o pandinho. Ó, gente, ele fica sentadinho, né, que é quando tu bota o bambu, né, daí ele vem. Ou então ele levanta a cabeça pra andar. É bem legal isso aqui, eu vou deixar ele assim. Agora, eu vou fazer o cacto. Não, o bambu. Ah, não sei isso aqui, ó, gente. Deve ser bom, né, porque tem panda. Steve, lá ele. Gente, eu achei meu saco de peças extras aqui, né. Tá todas as peças extras de todos os meus Legos aqui. Mas acho que de outro, eu tenho dois Legos que as peças extras não estão aqui. Aí eu terminei a construção. Vou agora guardar aqui o manual. Pera. Pronto. Vou guardar o manual aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui o bambu. Ou então... Aquele letraco que eu já falava. O chive. O pãozinho. E o bolo. Gostei. Tá, vou deixar aqui separadinho aqui no canto. E agora, bora montar isso. Minha mãe me ajudou a abrir aqui. Meu Deus. Quanto pacote? Eu quero achar primeiro um. Que é onze? Mãe, tem pacote e onze. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Aqui ficou os manuais. Então, pelo visto, é mais de um, né? Cadê? Eu quero achar um. Gente, cadê o um? Achei. Meu Deus. Gente, abri o primeiro pacote. E se precisar, eu vou fazer uma parte dois. Na parte dois. E é claro, vai ter que, né? Porque senão esse vídeo vai ter uma hora. Esse Lego aqui é gigante, gente. Vocês não têm noção. Então, bora lá. Poxa, vem um pacote assim. Gente, se vocês têm alguma ideia do que seja isso, comenta aí. Bom, mas eu não descobri juntos. Vamos primeiro fazer as outras coisas. Porque tá aqui o manual, então provavelmente vai falar disso. Ai, ai. Vamos lá. Pacote um. Mas o treco aqui é pra ajudar a tirar as peças. Pacote um. Vamos abrir as peças pequenas. Pacote um é da Ariel, gente. Vamos lá. Vamos lá. Hoje não tem o treco ainda. Tá, vamos lá. Ariel. Vamos montar. Saúde. 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 Gente, mamãe acabou de tossir. Isso aqui eu não sei qual é. Isso aqui deve estar em outro pacote. Ou então é o masculino. Não sei. Ó aqui, gente. Ariel. Vou deixar ela ali no canto e bora começar. Tamanho dessa peça. Então, bora lá. Isso vai demorar muito. Gente, então não vai dar pra eu fumar tanto pra vocês. Gente, então eu vou fazer um vídeo pra cada álbum. Tá? Então, no próximo vídeo, daí eu vou mostrar pra vocês tudo desse primeiro álbum, ok? Então, tchau. Até o próximo vídeo.